E aí, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar sobre duas HQs que continuam inéditas no Brasil. Uma delas vem da Bélgica e corresponde ao penúltimo volume da série Espirro D. É ele, se chamava Pitiru. E a outra vem diretamente da França, tô com ela aqui, se chama Oninja, Ameaça sobre Rodese. Pois é, eu vou começar falando dessa BD que faz parte da coleção Espirro D, que é um dos trabalhos mais bonitos dessa série paralela, a que existe regular, do Espirro, trazendo temáticas mais adultas e realizada, feita por diferentes artistas. Olha, essa aqui tem desenhos de Laurent Véron e roteiro de Yves Saintes. Nessa releitura do personagem, criado por Robvel em 1938 e eternizado entre 1946 e 1968 por Fran Kahn, a história se passa em 1929, na época da Grande Depressão. A aventura é focada num trapezista de circo chamado Pitiru, que vê sua mãe, também trapezista, morrer num trágico acidente durante uma apresentação, numa época em que não se contava muito com regras e equipamentos de segurança, nem redes de proteção. Após o ocorrido, Pitiru decide abandonar a profissão e tentar uma vaga como grum mensageiro em um transatlântico que tá partindo pra Nova York. O navio pertence a uma companhia de navios de luxo, que passa por sérios problemas e ameaças de greve de seus funcionários, que querem evitar uma demissão em massa. O dono da empresa é um rico empresário que possui uma filha com graves problemas de saúde e que decide levá-la pra Nova York, pra que ela relaxe um pouquinho, né? Que ela se distraia no mesmo navio em que o Pitiru pretende trabalhar. Sem adiantar muita coisa, eu posso dizer que dá pra esperar um encontro emocionante entre a jovem e Pitiru e um final absolutamente inesperado, que surpreenderá o leitor. Mas onde estará o verdadeiro esperu nessa história? Só lendo pra entender, né? E espero que a Césia SP, editora, publique esse quadrinho no Brasil. Pois é, e a outra HQ sobre a qual eu vou falar é Orinjá Ameaça sobre Rodez, que foi enviada gentilmente pelo seu desenhista, o Amede Albi. Essa BD tem roteiro de Alain Ostinique, que tem trabalhos em BD publicados pelas editoras Glenar, Van d'Ouest, e o Ninja saiu na França pela Ile d'Ission. Essa história se passa na própria cidade de Amede, que é Rodez, e esse lugar é mostrado em detalhes em várias ocasiões na história, inclusive num evento bastante animado que acontece por lá. O Ninja, também conhecido carinhosamente pelos moradores de Rodez, como o Cavaleiro Negro, é um justiceiro que zela pela lei na cidade e carrega uma grande mágoa ligada ao seu passado, um trauma. Exímio acrobata e mestre em ninjutsu, arte marcial japonesa que remonta ao período medieval, mais precisamente ao século VI d.C., ele desenvolveu suas habilidades desde a infância. Nosso herói possui uma inimiga mortal, que é Atena, uma rica geneticista que vive em seu quartel-general num barco e que deseja se vingar dos habitantes da cidade por uma questão ligada ao seu pai. Tá aí uma história bem legal que faz, inclusive, alusões explícitas a Batman, que podem ser encontradas no uniforme do assistente de Atena. Nessa HQ, o Ninja terá que dominar os traumas do passado, deter sua inimiga e evitar que ela cause uma grande catástrofe na cidade. Numa aventura em que uma ajuda ao Ninja poderá partir de uma fonte inesperada. Quem vai falar com a gente agora é o próprio Amede Albi, que vai contar um pouquinho sobre o seu trabalho, né, sobre o trabalho dele. E ele fala de Rodésia, na França, diretamente do seu estúdio. Bonjour! Bonjour Pablo Henrique, como vai-te? Alors, para as pessoas que não me conhecem, eu sou Albi Amede, o pai do Ninja, e o pai também do Véronica, onde eu faço o texto, o escenario, o desenho e a colorido. Aqui é o integral, que eu sou muito feliz. Muito bem, muito bom. Aqui é o outro álbum. Aqui é o dois planos originales, que você pode ver lá, que não estão nos dois outros álbuns. Aqui é o outro álbuns. Depois, eu volto no Ninja. Então, esse pequeno super-héros que vive a Rodésia. Agora, porque ele vive a Rodésia? Porque aos Estados Unidos, claro, não falam aos filhos. À meu avi, todos os filhos que vão poder ler este álbum, e que estão em França, vão poder ver se identificar muito mais facilmente e se encontrar através deste álbum. Pois que, se eu a lheur falar, eles vão encontrar des arquitetures, das coisas que são de chez nós. Quanto dizer de mais? Eh bien, meu amigo Alain Austini, que nos fez a imensão de se colocar ao escenario para este álbum, enquanto ele não era muito chão ao início, ele s'en é bem tirado. E ele está me escrevendo a suíte que eu estou en train de dessinar para todos os que são fans do Ninja. Voilà. A suíte, a suíte 2019, a suíte 2019. E a très bientot, espero. Pablo Henrique, uma boa noite. et si vous en êtes au café, eh bien, santé. Merci, merci beaucoup. Bonne suggestion, você aí na França tomando o seu café, né, com a caneca do Ninja e eu aqui no Brasil com a caneca do Asterix tomando a minha água. Olha, muito obrigado por você ter participado aí dessa edição do Papo Franco Belga. Te desejo todo o sucesso do mundo. Parabéns pelo seu trabalho e muitas BDs. Espero que você tenha gostado e até a próxima edição do Papo Franco Belga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí